O vídeo de hoje é sobre o Beatsflex, um fone de ouvido que eu gostei de usar. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer review do Beatsflex. Eu estou mostrando a caixinha dele aqui, não sei porquê, porque ele está pendurado no meu pescoço aqui. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque como vocês bem sabem, eu faço reviews de fones de ouvido, mas faço vídeos relacionados à tecnologia. Então se você gosta dessa temática, não deixe de se inscrever aí para poder acompanhar tudo que eu posto aqui no canal. O editor, também conhecido como meu irmão, me desafiou a fazer um review rápido de um fone de ouvido. Então vamos ver se eu consigo mesmo fazer um review rápido de fone de ouvido. E aí vocês me contam aí nos comentários se preferem a versão alongada, onde eu fico falando um monte, ou a versão pocket de um review de fone de ouvido, beleza? Vamos lá! Coisas legais sobre o Beatsflex e coisas que eu gostei sobre o Beatsflex. São 12 horas de reprodução contínua com a única carga e ele ainda tem o lance de carregamento rápido, que significa que com 10 minutos de carga você garante uma hora e meia de reprodução. 12 horas é uma marca muito boa. E por não ser um fone de ouvido do tipo TWS, onde as caps aqui são separadas umas das outras, foi uma marca interessante. É claro que 12 horas é uma marca muito boa, talvez dependendo do tipo de uso. Se você usa para, sei lá, atividade física, por exemplo, você vai gastar uma semana para poder consumir toda a carga do fone de ouvido. Mas o grande ponto legal dessa característica é que com 10 minutos, uma hora e meia de atividade, uma hora e meia de reprodução contínua, que para o meu tipo de uso aqui é uma hora e meia, já é mais do que o suficiente para poder praticar atividade física. Gostei muito da bateria. E aí entra o lance dele não ser TWS, dele ser desse tipo de arco aqui, né? Onde você apoia aqui no seu pescoço e aí as duas ponteiras aqui você vai usar e tudo mais. Ó, coisas legais sobre esse tipo de uso. Nunca vai cair. Para quem é desastrado, para quem, sei lá, já perdeu um TWS, isso é muito legal porque nunca vai cair do seu ouvido, porque quando cair ele ainda vai estar pendurado pelo fio. Eu acho que, assim, eu já tive experiência com esse tipo de uso no passado. Antes eu ficava um pouco assim, não era tão confortável assim, mas como esse fone de ouvido é muito leve e o fio dele é meio chatinho assim, né? Ele é achatado, não vai embolar e, cara, é super confortável. De novo, eu tive experiências com esse tipo de fone e não era perfeito. Eu achava que podia ser um pouco melhor. E o Beats Flex, de fato, é um ponto melhor nesse tipo de construção. É muito leve. Eu corri com ele, fiz academia com ele e era a mesma coisa que não está com nada. Ou seja, é a mesma coisa que está com o TWS no ouvido. Isso é muito legal. Outras coisas legais sobre o Beats Flex é que ele vem com três pares de ponteiras diferentes, além do padrão. Então, ele tem os tamanhos pequeno, médio e grande, nessas ponteiras que vocês estão vendo na imagem aí. Mas ele também tem uma ponteira que tem duas conchinhas assim e é muito legal para você fixar no seu canal auditivo e ficar bem preso. Isso ajuda no isolamento, o que vai levar a gente para o som já, já. Já vou comentar sobre isso. Mas, assim, ele dá um isolamento muito legal e com o isolamento você consegue perceber uma qualidade de som melhor. Só antes da gente passar, de fato, para a qualidade sonora, deixa eu só comentar que as pontas são magnéticas. Então, quando elas estão encostadas, significa que ele dá um pause ou um play. Aliás, quando está encostado é um pause e quando você solta ele volta o play automaticamente da faixa que você está reproduzindo, vídeo, podcast, qualquer coisa que seja. Isso é uma conveniência muito legal. Mas eu adoraria que ele tivesse o play e o pause no botão ou, sei lá, algum tipo de play e pause. Porque tem aqueles momentos onde você só quer dar um pause na música e não quer tirar o fone de ouvido. Enfim, é só uma chatice minha aqui. Se tivesse, seria mais legal. Mas que, de novo, é só a chatice minha aqui. De resto, ele também tem controle de mídia. Então, você consegue avançar, retroceder, aumentar volume, diminuir volume. Tudo de um dos lados aqui onde ficam os botões. Ah, e inclusive são nessas caixinhas aqui pequenininhas onde você vai ter o microfone para captação de voz. E além dos botões e microfone, tem também a entrada USB do tipo C para poder fazer o carregamento. Basicamente é isso. E agora vamos lá falar do som do Beats Flex. Se vocês já viram vídeos aqui do canal, inclusive se vocês já viram um review do Beats Solo Pro que eu fiz aqui no canal, sabe que a Beats já não é mais a marca que tem um grave muito acentuado, que não é mais focada em bass heads, que não é mais focada na galera que quer ter um grave muito marcado. Eu acho que eles conseguiram, desde essas... Vai, tem duas ou três gerações, acho que desde quando a Apple comprou a Beats, na verdade, eles mudaram essa característica do fone de ouvido e agora eles não têm esse grave muito marcado. Isso significa que você não vai ter grave? Não, de forma alguma. O grave vem. Quando você coloca uma música que tem um grave um pouco mais marcado, um subgrave mais marcado, ele é reproduzido. Só que por ser falantes bem pequenos, é muito difícil que você vai sentir aquele preenchimento de grave muito grande, como é no caso de headsets. Eu acho que esse fone tem uma característica muito boa de não sobressair nada. Talvez um pouco de médio, talvez os médios ficam um pouco mais destacados. Médio é onde a região da voz se concentra, né? Médios um pouco mais pra agudos, assim, mas talvez você tenha um pouco mais de cristalinidade, um pouco mais de ressalto nessas regiões de médios e agudos do que em graves. Eu acho que sim, ele fica faltando um pouco de grave quando a gente vai colocar uma música que puxa um pouco mais, músicas que eu conheço que puxam um pouco mais de grave. Eu senti uma faltazinha ali dessa região, né? Desse espectro de som, mas no geral é um som muito bem equilibrado e que, cara, vai tocar muito bem em qualquer coisa que você toque, seja música, podcast, vídeo. De novo, eu não sou um audiófilo, eu não sou especialista em áudio, eu gosto pra caramba desse assunto, mas o que eu tento passar aqui no vídeo é se um som vai te atender ou não. Se você busca o isolamento de um headphone, a profundidade de um grave de headphone, esse preenchimento de vozes e instrumentos que o headphone te dá, dificilmente você vai conseguir isso com o TWS e dificilmente você vai conseguir isso com o Beats Flex. A verdade é que esses fones de ouvidos menores são focados em praticidade e aqui é um fone de ouvido que consegue aliar a praticidade, bateria boa e ainda tem um som bem interessante. De novo, ele não é o mais puxado nos graves, ele não tem o grave mais destacado, mas pra um TWS, pra mim, funcionou muito bem. Eu colocaria ele em destaque aqui com qualidade sonora perto de Galaxy Buds Plus, perto de Hypen 2, e aí são características. Por exemplo, o Hypen 2 tem um pouco mais de grave, se você quer um pouco mais de grave, vai no Hypen 2 que ele vai ter essa presença um pouco melhor nessa região de som. Não é o caso do Beats Flex, eu acho que ele é muito equilibrado e eu acho que ele toca tudo muito bem. E é um resumo da minha experiência de uso com Beats Flex. Bom, estou chegando no fim aqui desse vídeo, acho que eu consegui cumprir a promessa de fazer um vídeo rápido, sucinto e sem enrolar muito pra poder falar do Beats Flex. Gostou? Deixa um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ah, tem mais vídeos aparecendo aqui, ó. Então dá uma olhada nos vídeos que saíram aqui também, beleza? Abraço, tchau, tchau. Acho que agora foi rápido.